Vamos ver o aniversário Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse da mão lá Vai fazer pra ver Come on Passem emاضcas Por Jah Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá